Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos estar aprendendo a fazer esse lindo lacinho, o laço Amora com fita de personagem. Eu fiz um no tema LOL, postei lá no stories do meu Insta, no feed também, postei na comunidade do YouTube e todo mundo amaram o resultado e pediram para estar fazendo o passo a passo dele. Então, meninas, eu não tenho como mostrar o lacinho Amora que eu fiz com o personagem da LOL, porque eu já fiz a entrega, tá? Era uma encomenda, a criança vai usar hoje no aniversário dela, então por isso que eu não tenho como mostrar e resolvi vir fazer ele aqui no tema sereia. Espero que vocês venham gostar, se você já gostou já deixa seu like e vamos lá para o passo a passo. Bom, meninas, para fazer esse lacinho vamos utilizar quatro pedaços da fita número 9 de gorgorão, essa que eu tô usando, certo? Mas esse lacinho pode ser feito com a fita de cetim também, olha. Número 9, quatro pedaços com 33 centímetros, certo? Tá aqui os quatro pedaços, eu vou utilizar essa estampa aqui de sereia maravilhosa, olha. Com essa cor aqui, que é um verde água, da marca Sandy, ó. E dois pedaços assim, olha, da mesma estampa com 8 centímetros e meio, tá? Pronto, pra gente, sim, aí para a parte do spike, meninas, já ia esquecendo, serão dois pedaços. Na fita número 9. São 3 com 14 centímetros, tá? Já está aqui os três, olha, para a parte do spike. Vou reservar aqui no canto e vamos começar a fazer esse lacinho aqui. Primeiramente, para o lasso ficar certo, a gente vai deixar ele assim, olha, virado, certo? Aqui tá certo para mim, olha. Tá certo para mim, tá vendo? De frente pra mim. A gente vai pegar aqui, olha, vamos marcar o meio, tá? Dessa fita, a gente junta assim e marca aqui o meio, pode utilizar o isqueiro. Assim. Pronto. Marquei aqui o meio, certo? Faço a mesma coisa com o outro, com a outra peça. Marca o meio também. E já deixo as duas partes viradas assim para mim, tá? Ó, tá as duas partes viradas para mim. Nessa parte aqui, eu pego um assim, olha, dessa forma aqui e faço a marcação aqui também no meio. Pronto. Faço a mesma coisa com esse aqui. Faço a marcação aqui no meio. Aí, vou pegar essa fitinha aqui e vou fazer assim, ó. Pego essa marcação, ó, marcação. Coloco em cima da marcação aqui. Organizo tudo aqui bem certinho, tá? Pego um alfinete. Prendo aqui. Pronto. Viro aqui o outro lado, ó. E coloco aqui, ó. A sereia ficou bem certinha, tá vendo? Aqui eu já cortei. Olha, eu já cortei certo, tá? Pra ficar bem certinho. Mas deixa eu mostrar pra vocês como foi que eu fiz. Olha, vai ficar assim, certo? A sereia de frente pra mim, esse pedaço virado pra lá. Tá? Olha como é que ele fica virado pra lá. Depois vocês vão entender. Tem que ficar dessa forma. Como foi que eu fiz? Eu peguei a estampa. Vim aqui, fui olhando como era que daria certo a imagem ficar para a mente. Eu virar. Ó. Aí eu quero que ela fique um pouquinho mais pra cá. Aí a gente vai arrumando aqui até ficar. Se for preciso tirar algum excesso aqui, eu tiro. De pouca coisa, tá? Só pra bonequinha ficar certinho aqui e aparecer o desenho dela. Certo? Pronto, olha. Aí a estampa está aqui virada para mim, tá vendo? Tá virada para mim. Vou fazer assim, eu vou pegar isso aqui e vou encaixar aqui, olha. Tá vendo? Ó. Encaixo aqui. Coloco um bico de pato. Ou um alfinete. Viro aqui o outro lado e organizo aqui bem, olha. Ela vai sair bem certinha aparecendo aqui, tá vendo? Pronto. Agora nós vamos começar a fazer o lacinho. Deixa eu só virar assim, pronto. Olha, ela tem que ficar assim, tá meninas? Da fita grande, a imagem tem que ficar voltada para mim. Eu estou falando isso porque? Para vocês não errarem, tá? E não se chatearem por perder fita. Olha, ela está aqui de frente para mim, os desenhos. E esse aqui vai ficar para a Laura. Tá vendo? Eu vou pegar essa parte aqui que está na minha mão direita. Vou fazer assim, ó. Fiz isso. Depois, viro para cá assim, dessa forma. E viro assim, tá? Aqui, vou selar esse pedaço aqui, tá meninas? Ó. E vou selar. Pronto. Olha, nessa parte aqui, tá aqui o meu meio aqui, olha. Que é o meio da marcação, tá? Eu vou passar aqui um pouco para cá. Vou passar. Você está vendo essa curva aqui, olha? Está vendo essa curva? Eu vou encaixar aqui até ela ficar bem certinha com essa curva, ó. Mas, se você quiser medidas, eu vou passar aqui, tá? Para me mostrar para vocês quanto eu passei aqui. Eu faço assim e dá super certo. Olha. Mas, passou aqui... Um centímetro e meio. Tá, meninas? Ó. Da marcação, da pontinha aqui até a marcação, um centímetro e meio. Pronto. Aí, prendo aqui um bico de pato. Faço a mesma coisa com essa aqui da minha mão esquerda, olha. Levo assim para trás. Depois, levo para frente. E giro assim, ó. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Aqui a nossa curva, olha. Vou encaixar a fita bem aqui nela. E vou encaixar aqui também. Pronto. Vai ficar assim, olha. Tá vendo? Aí, você deixa passar aqui também, da marcação para cá, um centímetro e meio. Certo? Vou pegar aqui, olha, e colocar um bico de pato. Aí, a gente vira, olha. A gente fez assim, a gente vira e vai utilizar esse lado aqui. Certo? Tá vendo que os personagens ficaram tudo em pézinho e aqui ficou certo também, olha. Vamos fazer a mesma coisa com esse outro aqui. A estampa está de frente para mim. Eu vou colocar esse alfinete aqui bem no meio. Bem no meio para ficar melhor para vocês verem. Ó. Tá bem aqui no meio. Ó. A estampa está de frente para mim, tá? Ó, o detalhe aqui, né, do lacinho do meio, tá? Vou pegar esse que tá na minha mão direita, vou levar assim para trás. Depois, eu levo assim para frente, ó. Levei para frente e viro assim, dessa forma. Pronto. Ó. Tá aqui a curvinha, a fita se encaixou mesmo na curvinha. Aí, vamos ver se ficou a mesma coisa do outro. Aqui o nosso meio, onde eu coloquei o alfinete. Vou tentar aqui pegar... O alfinete aqui, ó. A medida, a fita. Ó. Um centímetro e meio, olha. Certo? Pronto. Prendo aqui um bico de pato. E faço a mesma coisa com esse, olha. Minha mão esquerda, trago aqui para trás. Jogo aqui para frente. Depois, giro. Ó. Girei. Pronto. Vamos organizar aqui. E vamos ver se aqui passou um centímetro e meio. Tá vendo que já encaixou aqui, olha? Tá aqui o nosso meio. Tá aqui, olha. Um centímetro e meio do alfinete, ó. Certo? Tiro o alfinete e prendo o bico de pato. Tá aqui. Agora, eu viro que a gente vai utilizar o outro lado. Pronto. Só isso. Eles vão ficar assim, olha. Tá, meninas? Vamos colocar assim. Vai ser a sequência do nosso alinhavo. Vamos começar aqui. Aí, tá aqui, olha. Nossa fita aqui. De trás. A gente começa a partir dela. A partir dela, tá? Ó. Um. De cima para baixo, tá, meninas? Dois. Três. Quatro. Ó. Cinco. E vai verificando se tá pegando todas as fitas. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que eu preciso pegar bem isso aqui. Cinco. Seis. Tá, olha. Deixo aqui sete. Mesmo aqui na pontinha. Oito. Subo aqui, prendendo essa última ponta aqui, olha. Oito. Pronto. Vou puxar aqui, olha, pra formar o franzido. Tá, ó. Vou voltar aqui por dentro, só pra ficar mais firme, porque eu vou unir com cola, tá? Volto aqui. Tento voltar pelo mesmo buraquinho, pronto. Puxo bem o franzido. E vou dar aqui o arremate. Pronto. Vou cortar aqui a linha. Vou arrumar aqui bem já, olha. É só puxar aqui um pouquinho, ó. Que já dá tudo certo. Pega essa lateral aqui, a gente levanta assim para cima, tá? Vai ficar assim. Vamos fazer a mesma coisa com o outro. Pronto. Pronto, olha. Começa daqui, olha, a fitinha aqui de baixo, meninas, olha. De cima para baixo, olha. Um, tá vendo? Aí, dois. Já prendi essa fitinha aqui. Três. Vou soltar aqui, olha. Quatro. Cinco. Seis. Prendo essa aqui, olha. Seis. É importante prender tudo bem certinho. Seis. Sete. Já prendo essa aqui, olha. No sétimo, tá vendo? Essa. Sete. E oito. Ficam oito pontinhos, olha. Vou subir e prendendo agora a última ponta. Oito. Pronto. Vou puxar aqui para formar o franzido. Aqui eu já seguro bem assim, olha. E volto com a agulha. Só mesmo para ficar mais firme. Aqui a gente vai com calma, né? Volto aqui e tento. Pronto. Fica um pouquinho duro. Vou dar agora o arremate, meninas. Pronto. Aí, como ele fica, tá vendo? A gente vem, olha. Pega aqui, bota o dedo aqui, olha. Vai se arrumando, olha. Ele pega o formato, olha. Pronto. Já pegou o formato, tá vendo? Fica assim. A gente vai colar assim. Ela já fica certa, tá vendo? Vamos agora estar fazendo a colagem. Vou utilizar a cola quente, tá, meninas? Ó. Coloco bem. Coloco assim, muito diferente. Pô, tento colocar os gominhos se encontrando. Vou segurar aqui um pouco, porque... Pra cola secar bem. Faço assim, que é pra ela tentar espalhar ela, tá? Pronto, já está secando. Fica super fofo, né, meninas? Pronto. Enquanto vai secando, a gente vai fazer a parte do spike, tá? Eu vou aqui fazer uma marcação no meio. No meio da fita, tá? Tirar aqui alguns fiapos. Ó, um aqui. E eu vou fazer a marcação. Pronto. Coloco aqui um em cima do outro, arrumando aqui bem. E vou colocar um alfinete aqui. Pronto. Vou mover só os dois de baixo. Pronto. Pronto. Assim. Não vou espalhar muito, vou deixar só assim, tá? E vou alinhavar só isso aqui de cima, olha. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tiro o alfinete. Dou aqui duas voltinhas. Deixo aqui um pouco mais folgado. Se apertar muito, e vou dar o arremate. Pronto. Vamos utilizar a cola quente também, tá? Vou só ter aqui essas coisas. Pra ter mais espaço. Passo cola quente aqui no meio. Coloquei meio com meio. Verifico aqui se tá tudo bem certinho no meio mesmo, tá? Venho, olha, o bico de pata é o de cinco e meio, tá? Que eu estou utilizando. Eu vou deixar na descrição do vídeo a medida de tudo, tá, meninas? Ó, vou utilizar esse acabamento aqui no meio, tá? É o miolo de pérola. Tem aqui no canal vários miolos que eu já fiz, tá? Ó, que eu acho mais bonito do que colocar um aplique, né? Porque já tem a estampa. Aí eu acho que com o miolo de pérola já dá um charme a mais. Olha, eu já colo aqui quando é assim. Chega, gente, tá? Cheio de fiapo. Ó, porque aí eu já centralizo aqui bem no meio, tá? Olha. Aí venho aqui e já arrumo. Ó, essa parte aqui já levo pra cima, ó. E essa aqui também. Ela leva assim, arrumando. Ó, porque o formato dele é esse aqui. Esse. Pronto. Tá vendo? Que já fica arrumadinho. Aí venho aqui só finalizar aqui atrás. O bico de pata eu cobri com essa cor. Porque eu esqueci de comprar, gente, dessa cor aqui. E sempre quando eu estou sem, é a mesma cor aí. Eu uso off ou nude, tá? Aí o off dá certo caso que tem aqui, né, também. Ó, coloco aqui. Não precisa ser muito. Venho aqui e abro. Eu venho e já arrumo aqui, olha, o spike. E aqui também. Coloca aqui uma gotinha. Abro e jogo. Arrumo aqui, hein? Olha, só dando uma levantadinha pra cima e já fica arrumado, tá, meninas? Ó. Vamos aqui agora finalizar isso aqui. Eu já coloquei a etiqueta pra adiantar. Ó. Já coloquei a etiqueta pra adiantar o serviço e fazer um só, tá? Pronto. Já está aqui pronto, finalizada a parte de trás. Nosso lacinho é esse. Então, menina, se você gostou, deixa o seu like, compartilha, tá? É, noutros grupos para, assim, o canal ficar conhecido. Tá? E aqui é o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Do lacinho. Resolvi trazer. Eu sei que é um laço conhecido, mas resolvi trazer. Porque muitas meninas pedem laço para poder estar utilizando as fitas de personagem. Então, essa aqui é a dica de hoje. Fica todas com Deus e até o próximo vídeo, meninas, se Deus quiser. Tchau, meninas!